Fusão entre jogadores e policiais. Isso tudo num jogo de futebol, acredite. Um fim triste e melancólico que começou, na verdade, com o espetáculo dos bugrinos em Varginha. Tomaram conta da cidade do extraterrestre. Até as arquibancadas do estádio Melão. Barba verde, cocar na cabeça, estrela dourada e bandeiras penduradas marcaram o território. O Guarani estava longe de Campinas, mas parecia que jogava em casa. Dentro de campo, os jogadores não tiveram esse mesmo espírito da arquibancada. O Goa atropelou. Rodolfo invadiu a área e deixou para Brian Samud fazer um a zero. Aí Felipe Matheus ajeitou para a canhota e fez um golaço. Um lance despretencioso, no meio do campo. O zagueiro Ferreira protegeu a bola, Rodolfo simulou que levou uma cotovelada. O árbitro Marcos Matheus Pereira foi na dele e deu vermelho para o zagueirão bugrino. Ele ficou descontrolado. Ferreira partiu para cima e empurrou o juiz que caiu no chão. Auremi tentou segurar o companheiro e foi jogado também. Foram cinco minutos de confusão ali para tentar controlar o zagueiro. Inconsolável, Ferreira ficou no túnel do vestiário. Esse momento de raiva, pois tinha qualquer tipo de reação do Guarani no jogo. Que viu ainda Caio Cristian aproveitar o rebote do goleiro Leandro Santos para fazer o terceiro. 3 a 0, fim de jogo. Boa campeão brasileiro da Série C. Os jogadores do Guarani que fizeram uma temporada incrível foram lá saudar a torcida, quando a polícia começou a atirar balas de borracha e bombas nos torcedores. Os jogadores foram para cima dos policiais, queriam que eles parassem. Aí a confusão estava formada. O médico do Guarani, Wanderlei Rondini, foi atingido no rosto com uma pedra. Não sei para que tudo isso, essa agressividade. Então é bobagem. A torcida não devia e eles também não deviam estar desse jeito aí. Desde o começo da partida, a polícia militar já jogava spray de pimenta nos bugrinhos. Os jogadores do Guarani estavam muito nervosos reclamando com a polícia. Cheio de criança na torcida, os caras pedindo garra nossa, estavam cobrindo a gente. E os polícias vão e mandam bala para torcer um monte de criança. O presidente do clube, Wanderlei Senna, também tentava controlar a situação caótica. Foram covardes, atirando na torcida com mulher e com criança. No meio da confusão toda, um torcedor xigou Leandro Amaro. O zagueiro descontrolado partiu para cima e foi segurado pelos companheiros. Nesse momento, Ademir Frezan, funcionário do Guarani, tentou impedir a nossa equipe de gravar. A área de visitante, onde estavam os torcedores bugrinos, ficou destruída. Nervos exaltados, violência, uma mancha na grande temporada que o Guarani fez. Infelizmente, hoje tivemos uma expulsão, um momento difícil do jogo. E o resultado negativo trouxe um descontrole ao torcedor. Mas o Boa não tem nada a ver com isso, fez um jogo bom.